E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha a Leia ali atrás, ó Pessoal, hoje a gente tá numa peleja Porque meu vizinho plantou, como vocês sabem, batata aqui atrás, né? Aí era o canto onde a minha ovelha e a minha cabra pastavam Aí eu tava botando ali no arnaldo também, mas o capim acabou A parte onde ela estava comendo Aí agora eu vou ter que procurar outro canto pra comer Aí eu tô aqui com a Leia, me ajudando Tá ali, né Leia? É Leia sempre aqui, ó, ali tá pretinha Que ela tá bem amojada, pessoal Eu vou girar a câmera e mostrar também pra vocês Acho que nesses 15 dias ela parla no máximo E também tô com a Tieta aqui, ó Aí eu vou pegar elas e levar lá pra baixo agora Pra casa da Celene Pra pertinho lá da casa de Leia também Legal pra fazer uma Celene Pra botar pra pastarem lá, beleza? Acompanha aí É só uma volta aqui pelo sítio, viu? E é isso aí Deixa seu joinha Inscreve no canal Compartilha esse vídeo E acompanha aí O cachorro aqui por causa do cavaleiro Que chegou ali, ó Vamos, Tieta Pulei agora, porque elas não querem ir, hein? Pra cá não Ó, pessoal Desimplitou batata toda aí, tá vendo? Aí agora Não tem mão de pastar não Bora Ó, pessoal Preitinha Tá com o peito bem cheio já, ó Já tá Enchendo o Uber e para 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 aí, ó Tá vendo, ó Bem gorda Vai Isso é os cachorros, pessoal Como vocês sabem, eles estão amarrados pra não causar as bolas, né? Que botaram o veneno Aí com essa bola Com bola Aí ficam chorando assim quando eu saio Mas daqui a pouco eu volto Ó, pessoal A Tieta como é que tá Tá vendo? Ela tá bem, tá Eu não sei, porque ela não engorda Eu acho que é por causa dessa Dessa, como é que se fala? Dessa raça dela que é de sangue mesmo, né? Que é o Sunny com aquela outra raça Mas vamos ver aí o que acontece Vamos lá Se não eu chegasse hoje, ali Que elas param em todo canto pra comer É bem aqui embaixo, pessoal Pertinho Bora lá Aqui é mais perto Será que ela tá com preguiça de caminhar? Ó Ó, seu Antônio ali, pessoal Não tá, ó Primeiro, seu Antônio Ó, tá vendo? Minha caseada lá em cima, né? Como vocês sabem E aqui já é a lagoa Gente que cria muito por assim, né? Aqui amarrando os bichos, né? Cavalo, essas coisas, né? O pai do Léo, o João Caçamba Cria o confeito, né? Que é o jegue dele Aqui, ó E Tieta não pode ver o mato Ela gosta de mato Não gosta de capim, não Olha Falei todinho Falei que era dessa, nós Com o velho e com a cabra O que é isso, Tieta? Olha, um 300 só Bora Oi, meu Deus Quase trocar o pretinho Desce, Tieta Desce É Aqui foi o barro O herói do cavou Pra gente fazer o Dino Rebocar o Dino Rebocar não Preencher, né? Aqui é a casa dele A pretinha chega mais faceira Porque ela sempre foi criada na corda, pessoal O dono disso lá Agora a Tieta já se enganchou Ô, meu Deus Pronto Olha, que rambu tá lá onde? Lá no cercado dele No cavalo ou lá embaixo Perto de Silene Olha, uma lagoa aí, ó Tem pouco capim aqui, ó Se não tivesse uma caixeira de heraldo, não era? Porque a Tieta tem uma caixeira Não Não Vou levar um trânsito ali Espera aí, Tieta Fique quieta Opa Bora Vamos Espera aí, Tieta Oi Não, ela é demais Por isso que eu dei pretinho Pra tu trazer Dia de sol bonito, pessoal Aqui é o cercado do teu cavalo Como é o nome do teu cavalo mesmo, né? É Tubi Tubi? Tubi Tubi, né? Parece com o YouTube, né? Tubi É um Derivado, eu acho Você vai comer agora saquinho de cerveja? Sim Animal não pode não, pessoal É um perigo de comer plástico Estrada Aqui é a hortazinha de madrinha Bastante tomate cereja, pessoal Ó Da sementeira ali Olha o cavalo de silêncio, pessoal Porcinho aqui da lagoa Não tá lá embaixo, né? É aliás, né? É Sei lá, mas aqui pessoal É uma coisa que a gente tá fazendo ainda Mas depois ele mostra no canal dele pra vocês O cachorro bravo agora Foi bom pra nós ler É Ah, pessoal Aqui tem muito capim pra elas, tá vendo? Vou amarrá-las aqui, eu acho, né? Fica quieto, Bob Posso pôr isso aqui, ó Ó, pessoal Agora sim tem capim pra elas comerem, ó Agora elas vão Passar o dia por aqui Daqui a pouco, quando for meio-dia Daqui a pouco, agora que é nove horas Quando for meio-dia A gente Eu pego elas e boto na sombra aqui Tem sombra aqui? Sombra aqui também, ó Dou uma aguinha pra elas E pronto Mas vamos passar o dia por aqui hoje Minha casa é lá, ó Ele pé de Pé de jaca ali Fica bem pertinho Bem próximo Agora elas vão se abastecer O cavalo da Letícia tá ali, ó O tubo E ali é onde a senhora vai fazer o restaurante dela Pronto Sim, pessoal Uma dica pra vocês Quem cria animais É bom Depois das nove horas da manhã Tipo ovinhos e caprinos É o que você deve soltar Porque eles Quando é mais cedo Eles podem comer verme Que tá no orvalho Do capim, né? E da verminose Que é um bicho que dá muita verminose É o caprino e o ovinho Principalmente o ovinho Né? Aí é bom se você Se você cria solto Você solta Essas horas E se você cria preso Você Amarrado assim que nem eu crio, né? Aí você amarra Depois das nove horas da manhã Mas aí tá tranquilo Mais pra eles Vai vendo a lagoa Ali em cima, né? Tayoba Daqui a gente vai fazer de tayoba Pra vocês lá no fogão a lenha Igual com a meteta Tá, tá? Igual pretinha Aproveite Ó pessoal Já Já pastaram Agora vai dar quatro horas da tarde Sol ainda tá Bem alto, ó Mas agora já vai dar pra ir pra casa Bora Não pretinha, pra ir não Pera aí pretinha Que Deus do céu Olha Olha O botão vai ser isso agora Todo dia Tem que procurar um canto pra se pastar Porque como lá acabou o capim, né? Aí agora não Não tem mais condições É, pessoal, aqui Lá vou levar a justiça pra casa E é isso aí Olha ali, ó Agora é rojão, viu? Ela tomou um banho Ela caiu no poço Ela pula no poço Mas não gostou muito d'água não Porque ficou berrando Eu tirei a bichinha Na mesma hora Ó, pretinha aqui Mas quer ir pra casa Vamos lá Vamos lá Vamos pra casa Então, pessoal Cheguei aqui com ela Vamos É Eita aqui Não é, Tieta? Pretinha tá aqui também Zangola já chegaram aí Ó Tá muito quente aqui já, pessoal Agora O verão chegou mesmo Viu com força Ali tá as galinhas presas, né? As galinhas que me mandam no pincinho Essa aqui tá Viu que tá com filhotinho, tá vendo? E é isso aí, pessoal É um vídeo Foi um vídeozinho aí Simples, né? Só mostrando pra vocês Como vai ser agora A partir do verão agora Tem todo dia Vai ter que levar os animais pra pastar Porque todo dia Eles comem a presidência pra viver E todo dia Vai ser esse rojão agora Viu? Uma ovelha com a cabra Daqui uns dia a ovelha para Eu vou ter que deixar mais em casa Mas a cabra eu vou ter que levar Toda ali pra pastar Então é isso aí, pessoal Se gostou Deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Tá com seus amigos Sua família Me segue no Instagram Vai ficar aqui embaixo também E é isso aí Tchau Olá Fiquem todos com Deus E até amanhã E até amanhã